Diretamente é, restante Lovac Onde ela vai o teu, o que ela adora É que ela vai atrás do maloca, cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai o teu, o que ela adora É que ela vai atrás do maloca, cansou do comum Charme capuceira da Pandora Oclepene, protege do sol, vou de linha chilena Já não basta mais passar seró Desinibida, mandada, eu a paro As de lobo e de galo, fiz gol piranha na ponta do anzol Pisando lento, marrento, vou cheio de química Preto que causa polêmica Várias que não me queria, faz cara de cínica Quer me seduzir, só fácil aposentar Original, bebê você cativa Quis pular na bala e foi até o final Tá bem vivida, fumando sativa A praia seu bronze destacando o fio dental Rabisco na pele, não liga pro que fala Com nós se diverte, bem que também tem macala Toda desenvolvida, postura de bandida Bem melhor do que vocês pensaram Onde ela vai, então? O que ela adora É que ela vai, atrás do maloca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai, então? O que ela adora É que ela vai, atrás do maloca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Deu meia-noite, pago a ducha, no ar tá lindo Fale com ice, me relaxe, fome é de suíno Passe seu gel, coloquei o kit, perfume um amílio Tira uma selfie na marola e seguida comigo Só quer comer em restaurante carô Brunha francesinha, anda de salto alto Na hora de acertar conta, o dela tá sempre pago Não gosta de carona, anda só de importador Vestido rosê, já custa doutorado Anda de navona, mata o 4x4 Essa é diferente, pode pá, confirma e fala Foi embora comigo, matou a Jack no garganta Mente bandida, rosto de princesa Só joga limpo, quase catar na mesa Até quando acorda, ela nunca tá feia Embaixo dos lençóis, tá de maria, gueixa Onde ela vai, então? O que ela adora É que ela vai, atrás do maloca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai, então? O que ela adora É que ela vai, atrás do maloca Cansou do comum Charme capuceira da Pandora Safra é o cartão black, black as loira pede Mas minha morena é poda, tenta com piranha Black nois no jet, de pião na leite K01 do centro no meu banco do carone Ela é diferente, coisa mais pra frente Rock tira onda na cara das invejosas Moda empoderada, gata vai de zara Versão 22, gosta de Jordan em vez de bota 24 horas te amando Tô sentando, eu processando até gamando Na pausa de cada foda Danice lá fora, o plano é seguir o plano Enquanto o Varys tá falando, nós segue editando moda E ela desafia a sacanagem Incorpora o personagem, toda essa camuflaje Tombo um rapá, brinca fabricando Kamikaze, senta roubando a blindagem No meu coração, se apaixonar Onde ela vai, então? O que ela adora Atrás do maloca, cansou do comum Charme capuceira da Pandora Onde ela vai, então? O que ela adora Atrás do maloca, cansou do comum Charme capuceira da Pandora Diretamente é, restante lá Onde ela vai, então? Onde ela vai, então? Onde ela vai, então? Onde ela vai, então? Tá atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk Onde ela vai, então? 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 Obrigado.